Estes dois homens circulavam nesta bicicleta pelo bairro Alto do Santana. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Após a abordagem, na cintura de um dos suspeitos, foi encontrada esta arma, sem numeração ou marca aparentes. Um indivíduo falou que não sabia que o Kaique estava portando a arma. Já o Kaique disse que posteriormente poderia fazer um furto ou algum roubo nas mediações. Kaique de Oliveira Lopes, que com 21 anos já tem passagens por tráfico e receptação, ficou preso. Já o comparsa, de 23 anos, após prestar depoimento, foi liberado. Em outra ocorrência, a mesma equipe policial do Canil apreendeu esta motocicleta no bairro Boa Vista. O veículo tinha placas adulteradas, bem como o chassi e motor, e estava na casa deste indivíduo de 18 anos, que já acumula passagem por furto. Disse que comprou uma motocicleta por 150 reais de um indivíduo que desconhece quem é. A moto foi recolhida ao pátio do guincho e o suspeito ouvido e liberado.